Destaque a previsão do tempo para todo o Brasil com Paula Nobre, informação sobre a chegada de uma nova frente fria, é isso Paula? Mais uma frente fria, Tiago e Adriana, bom dia a vocês, bom dia também a você que acompanha a Jovem Pan. Chegamos a sexta-feira e a previsão do tempo na sexta-feira, a gente fala até um pouco mais feliz, um pouco mais otimista, você que vai folgar neste fim de semana, tem um fim de semana de folga entre o sábado e o domingo, mas nesta sexta-feira nós temos a chegada ainda de mais uma frente fria, assim como o Tiago disse. E é o que a gente consegue observar nas nossas imagens de satélite. Olha quanta variação de nebulosidade, quantas nuvens carregadas atravessando o Brasil, desde a região sudeste até a região norte. Então isso significa, olha só, muita chuva nesta sexta-feira ainda. Então em boa parte da região sudeste do país, incluindo a capital paulista, a capital que nesta última quinta-feira, ontem inclusive, a chuva era para ter chegado um pouco mais cedo, chegou um pouquinho mais tarde, mas veio e veio forte. Nesta sexta-feira a previsão ainda é de chuva forte, mesmo assim o sol aparece mais vezes ainda nesta sexta-feira. Áreas de Minas Gerais também a previsão é de muita chuva, boa parte de Goiânia e norte de Mato Grosso, muita atenção você que está mais ao norte de Mato Grosso. No sul, todo o norte gaúcho e também sul de Santa Catarina a previsão é de chuva forte, com exceção do sul gaúcho. Nordeste do país também com predomínio de tempo firme e seco. Máxima hoje em Salvador de 30 graus. Vamos a que está em Belo Horizonte, a máxima chega aos 27, 31 graus de máxima em Cuiabá e 36 em Manaus. Na capital paulista observaremos a partir de agora mais uma vez um sobe e desce nas temperaturas. Por quê? Hoje a máxima chega aos 26 graus, pancadas de chuva durante a tarde. Como eu disse, o sol pode até aparecer durante a tarde, deve aparecer inclusive. Amanhã, condição de sol claro, máxima de 27 graus. Mas olha só, até a segunda-feira, outra frente fria deve chegar ao estado de São Paulo. E teremos um dia mais nublado, com chuva e temperatura mais amena. Cuiabá com máxima de 31 graus. Hoje, aliás, quem que faz a temperatura diminuir em Cuiabá? Porque a máxima ultrapassa facilmente os 30 graus quase sempre. E essa condição se mantém até o início da próxima semana. Mas atenção, pode chover forte em Cuiabá hoje. E temos Belém com máxima de 34 graus nesta sexta até o início da próxima semana. Quase nada muda, pancadas de chuva durante a tarde. E a máxima ultrapassando a casa dos 30 graus também. Tiago e Adriana. É isso. Paula Nobre, com a previsão do tempo, você vai voltar ainda hoje aqui no Jornal da Manhã. Até já.